Escuta aí, escolha aí, eu me deixo Quer na chão, tudo quer na buzeta Piroca da tua buzeta Ela passa rebolando, a buceta na pica Não para não, não para não, não para não Você tá no pai no meio do bailão Não para não, não para não, não para não Você tá no pai no meio do bailão Você tá no pai no meio do bailão Ela só, tudo quer na buzeta Ela só, tudo quer na buzeta Ela só, tudo quer na buzeta Piroca da tua buzeta Coloca o beck na boca, joga a fumaça pro alto Pra sinalizar que o banho tá começando, cara Ela só, tudo quer na buzeta Ela só, tudo quer na buzeta Piroca da tua buzeta Ela só, tudo quer na buzeta Ela só, tudo quer na buzeta Piroca da tua buzeta Ela passa rebolando, a buceta na pica Ela passa rebolando, a buceta na pica Não para não, não para não, não para não Você tá no pai no meio do bailão Você tá no pai no meio do bailão Você tá no pai no meio do bailão Ela só, tudo quer na buzeta Ela só, tudo quer na buzeta Ela só, tudo quer na buzeta Piroca da tua buzeta Coloca o beck na boca, joga a fumaça pro alto Pra sinalizar que o banho tá começando, cara